Eu adoro bafete, hum, tal perfumado, hum, tal gostoso, hum, com, hum, com, hum, cominho, hum, cominho, sim, é, o azeite, é, moris de tomate, hum, cebola, de tomate, estrago onde, talvez, não, onde, talvez, estrago também, não, hum, que bonito, hum, que bonitinho, Eu vou fazer purê de batata com batatas e batatas. Ai, que delícia! Tem que cortar lenha. Mulher forte! Sim, tem que fazer lixo também. Fazer fogo na lavera. Tem que cortar do colho também. Com sete anos eu vi um balé. Eu fiquei tão entusiasmada que eu quis ver as bailarinas libertas. Mélanie! Mélanie! Então eu fui até a entrada dos artistas. E lá eu fiquei muito impressionada com as batatas da perna. Tão fofas. Se movimentavam assim, gostosa. E eu também queria fazer algo assim. Por isso que vocês já sabem. Mélanie! 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 Amém. Amém. Amém.